A história do Fusca é longa. Começa na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. Mas ninguém imaginava que ele se tornaria um clássico atemporal. O design clássico arredondado e o motor boxer são velhos conhecidos do público brasileiro. Em Nova Mutum, os apaixonados em carros antigos têm um clube. E no Dia Mundial do Fusca, realizaram uma carreata com o objetivo de chamar outras pessoas que possuem carros antigos para participar do evento que acontece no sábado em frente à Prefeitura Municipal. Um dia mundialmente comemorado e a gente aqui de Mutum juntou aí nossos colegas fusqueiros e hoje nós vamos fazer essa carreata. O pessoal que gosta de Fusca não precisa de muita, é só chamar que a turma vem. Você vê, hoje a gente juntou bastante gente e vamos dar uma volta bem legal na cidade. Lembrando que isso também é para convidar a galera para o grande evento de sábado, né? Exatamente. Como combinado, a gente está fazendo hoje o início dos trabalhos com a carreata do Fusca. Amanhã o pessoal de fora começa a chegar, algum dos clubes começa a chegar amanhã. Mas o evento principal começa no sábado. A partir das 6 horas da manhã a gente já está recebendo carros. E vamos receber os carros até o final do dia vai estar aberto para a entrada de carros, né? Lembrando que uma vez os carros vão ser alocados aqui, vão ter atrações musicais, vai ter prazo de alimentação, vai ter bastante coisa para o pessoal vir conhecer e se divertir. As pessoas estão assim, passando aqui na Avenida Mutum, vendo essa movimentação, sem entender direito o que é aquelas cabanas que estão sendo montadas ali. Conta para a gente quais vão ser as novidades. A prefeitura nos ajudou, né? Toda a estrutura, a prefeitura está sendo super importante para a gente, com um apoio super legal desde o começo. E a parte da estrutura que foi montada é para receber alguns, todos os clubes que estão vindo, a gente vai ter uma área para os clubes. Porque o pessoal vem de longe, às vezes tem gente vindo de Cláudia, tem gente vindo de Cuiabá, né? Pessoal de Sorriso, Sinop. Então, todo evento de carro tem uma área dos clubes de fora. Então, são as barracas que estão do lado, perto do Saai, perto do lago. E na parte do canteiro central, aonde vão ficar os carros de Mutum, a gente vai ter também o palco. Então, essa estrutura que está montada ali é um palco e vai ter show de bandas de rock das 11 da tarde, das 13 horas até a noite, adentro. Para animar o evento, cinco bandas devem se apresentar no sábado. Vão ser cinco bandas, a Sandinara, Retromotor, o Velho James, Super Rock Bros e Supernova. São as cinco bandas que vão vir tocar. Vão ter música aí da tarde até a noite, garantido. Com certeza. Está bem legal. O pessoal é super parceiro também, desde o começo. E, além das bandas, a gente vai ter também a Famílias na Praça, que a Prefeitura organizou no mesmo dia, para ficar ainda mais legal o dia. E a Praça de Alimentação, aonde toda a renda do bar vai ser destinada à APAI. Inclusive, é a própria APAI que está administrando o bar do evento. É uma forma da gente poder retribuir todo esse apoio que a cidade está nos dando. Então, só basta a população vir e abraçar o evento, né? É isso aí. Esperamos vocês. Todos estão convidados no sábado, a partir das seis da manhã, o dia inteiro. E, no domingo, a saída dos carros até a hora do almoço. E, no domingo, a saída dos carros até a hora do almoço.